O X-9 e Toma Estrela, quem canta, os mares espantam nessa festa que eu dança, segura a criança, e chega o chão do chão se vê, a voz do samba é a voz de Deus, pode aprestar, é a voz do dom, o dom da comunicação, a luz da criação, luz da criação, luz da criação. A Staura things skills su divide, ela facilita e até a voz da criação, luz 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 da criação e luz da criação.